Gravo, gravo, gravo tudo nessa porra, pirateio, pirateio tudo, pirateio tudo nessa porra, eu gravo mesmo, gravo, eu gravo, gravo nessa porra, eu gravo nessa porra, gravo. Eu gravo, gravo nessa porra, pirateio tudo nessa porra, piratex, revolosex, revolução, isso aqui é uma revolução, gravo, pirateio tudo nessa porra, Pirateio Playstation 2, Xbox, gravo, pirateio, revolução, se for de piratear Xbox One, eu vou piratear, gravo, pirateio, entendeu, pirateio, ó, ó, pés, gravo, pirateio, você, você pagou 150 em Dark Souls, eu paguei só 350, mano, ó, gravo, pirateio, Você tá, sabe quando, sabe quando que você, sabe quanto que você vai comprar um joguinho pirata, sabe quanto que você vai comprar um joguinho original baratinho, E um Xbox Playstation baratinho, de edição nunca, gravo, pirateio, essa porra, ó, essa porra, essa porra, uma coisa, uma revolução, mano, ó, Revolução, mano, ó, revolução, mano, é uma coisa revolucionária, bicho, uma coisa revolucionária que eles já fizeram, foi a Piratex, Piratex, ó, Piratex, ó, eu gravo, pirateio, nessa porra, tudo, mano, entendeu, esse vídeo vai ficando por aí, Piratex, ó, meu olho vermelho lá, ó, já começou, já começou a invocar o demônio, bicho, já tô, já tô virando o demônio nessa porra, bicho, Já tô, já tô, já tô, já tô, já tô, virando o demônio, meu olho começou a ficar vermelho, bicho, ó, caralho, bicho, ó, bicho, capeta, o capeta, se grava, ele grava qualquer tipo de jogo, grava piraté o capeta falou bem assim pra você se preparar que o Xbox One vai ser outro console pirata vai ser desbloqueado vai ser desgraçado oh caralho